Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta! Tudo bem por aí? Pronto para mais uma live do canal? Hoje a gente vai falar sobre Guilherme Barré. Exatamente! Você que nunca ouviu falar dessa doença, mas provavelmente já recebeu um pedido, você que já ouviu falar e quer saber mais, você que não quer errar como você tem que fazer o exame para dar esse diagnóstico, você está no lugar certo. Então, vamos participar com as perguntas. Eu já abri caixinha de perguntas ao longo da semana, já estou cheia de dúvidas aqui. E hoje a gente vai ter a super participação da doutora Camila Pup, neurologista aqui do Rio de Janeiro, que vai ajudar a gente a entender o que é o Guilherme Barré, tanto do ponto de vista do diagnóstico clínico, e a gente vai juntas construir esse raciocínio de quando você tem que pedir a ressonância e do que você vai ver na ressonância, que é o mais importante. Para o exame não ficar mal feito, não ficar incompleto, e para você conseguir efetivamente ajudar quem está solicitando esse exame, porque provavelmente se ele pediu, ele está com alguma dúvida. E existem alguns pontos de dúvida que têm que ser esclarecidos realmente com a ressonância. Então, eu já vou chamar a Camila aqui para entrar com a gente, então vai ser a primeira live compartilhada, eu espero que dê tudo certo. Convidei, daqui a pouquinho ela está entrando, e eu quero aproveitar para quem já está aqui, apertar esse botãozinho, esse aviãozinho que está aqui do lado, e enviar para alguém. Obrigado. Obrigado. Olá. Voltamos. Vocês me escutam? Eu mesmo me travei sozinha aqui. Vocês me escutam? Sim, a gente escuta. Ah, que bom. Bem, eu te escuto, acho que todo mundo está escutando. Gente, problema técnico logo de cara, mas voltou, funcionou. Que bom, eu escuto você super bem. Que bom, então vamos lá. Bem-vinda, Camila, ao Neuro Rádio em Pauta, prazer ter você aqui. Já queria aproveitar e divulgar para o pessoal que a gente vai ter várias dessas ao longo do ano, com vários assuntos diferentes, e que essa parceria clínico-radiológica é essencial para todo mundo crescer junto. Então, fundamental. O projeto novo aqui do Neuro Rádio em Pauta e Camila estriando. Muito bem-vinda. Isso aí, tudo bem, Fernanda. Que bom, prazer estar aqui. Eu sempre te acompanho e fico muito feliz pelo seu sucesso, pelo trabalho que você faz, não só aqui no Instagram, mas nos trabalhos na rede privada, na parte acadêmica, na universidade. E sou sua fã. Obrigada, eu também. Vim aqui também para aprender um pouquinho mais. Discutindo a gente aprende muito. Com certeza, todas nós. O pessoal já está falando aqui. Nutri Bia, Clarice, cheguei para aprender. Tiveram várias perguntas. Hoje de tarde a gente já conversou. Ani e Mário falando boa noite, professora. Boa noite a todo mundo. Prazer que vocês estão aqui. E a gente veio para aprender, exatamente, conversar sobre essa questão do Guilhain Barrette. O que a gente faz? Como é que vocês suspeitam disso clinicamente? Quando que a ressonância é importante? Se ela é sempre importante? Se foi a primeira pergunta que eu recebi. Precisa realmente de ressonância para fazer esse diagnóstico? Em alguns momentos, a resposta mais simples é não. A resposta mais difícil é sim. E é sobre esse sim que a gente vai atrás hoje. E todos os outros detalhes do que a gente não pode deixar de fazer no exame para que ele saia o mais completo possível e que a gente consiga dizer lá para a Camila. Camila, é, não é. Pensa, vamos mudar o diagnóstico. O diagnóstico diferencial pode ser outro. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar agora. A Ripa está perguntando aqui qual é o tema. Então, é sobre o Guilhain Barrette. A gente vai falar basicamente de ressonância magnética de coluna e de alterações relacionadas à disfunção motora, né? Da polineuropatia. Cleiton aqui participando. Está de férias, mas está nos dando o prazer aqui de participar da live hoje. Arthur, queridíssimo. Duas feríssimas que temos o prazer de termos como professora. Tinufi, total. Estou vendo muitos residentes aqui presentes. Fico feliz que eles estejam aqui assistindo. Até porque somos professoras da mesma universidade. Então, a gente acaba fazendo uma parceria boa, né, Fernanda? Com certeza. Só a crescer. E ajudar todo mundo que está lá. Esse pessoal aí que está se formando para participar aqui também com a gente em outros momentos. Então, assim, eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho, né, da parte, assim, do Guilhain Barrette, do conceito, de como que a gente faz o diagnóstico. Na realidade, a síndrome de Guilhain Barrette é uma polirradiculoneuropatia aguda, né? Então, é uma síndrome que é geralmente pós-infecciosa, mas ela também pode ser deflagrada por um trauma, por uma cirurgia, por outros fatores epidemiológicos, vacinal, né? Alguns casos são relatados de síndrome de Guilhain Barrette pós-vacinal, mas o mais comum é que a síndrome apareça após um evento infeccioso. Mais ou menos aí de duas a três semanas, na média, o paciente, então, começa a apresentar a forma clássica, né? Existem várias formas da síndrome de Guilhain Barrette, mas a forma clássica é uma forma sensitivo-motora, né? Ela é ascendente e ela causa não só fraqueza, dormência, mas pode causar também dor e se associa aí a uma diminuição dos reflexos ou até mesmo a abolição desses reflexos. É uma doença monofásica, né? O que a gente quer dizer com doença monofásica? Ela tem um período para acontecer, em geral, esse período é de quatro semanas e depois o paciente, ele tende a ter uma evolução mais estável, né? Quando se faz, quando é feito o diagnóstico de maneira precoce, geralmente a gente faz imunoterapia para esse paciente, né? E o tratamento de primeira linha é com a imunoglobulina ou com a plasma féris e a partir de então esse paciente tende a ter uma evolução mais favorável. Cerca de 20% desses pacientes, eles podem evoluir com insuficiência respiratória, né? Com necessidade de ventilação mecânica e cerca de 5% desses pacientes podem acabar indo a óbito. Então, por conta disso, Fernanda, a síndrome de Guillain-Barré, ela precisa ser diagnosticada o mais rápido possível para que se inicie um tratamento o mais rápido possível. Eu acho que é aí que a ressonância tem um papel fundamental, principalmente nos casos de dúvida diagnóstica, né? Então, é um diagnóstico basicamente clínico, né? A gente não precisa nem de eletroneuromiografia para fazer, fechar o diagnóstico. Então, é um diagnóstico beira-leito, né? Mas os exames complementares, eles vão, por isso são complementares, eles vão trazer algumas informações importantes, principalmente para a gente descartar outros diagnósticos diferenciais e a gente poder aí fazer o tratamento e até mesmo estimar prognóstico. Parei de te ouvir. Estou sem o microfone. Pessoal falando aqui já, tudo na ponta da língua. A Selica é aluna já conectada. Vamos continuar. O que você acha? Enfim, deixou bem claro agora que é um diagnóstico clínico mesmo, então a ressonância tem as suas aplicações pontuais dentro, principalmente, do diagnóstico diferencial. Mas o que você acha que normalmente vai aparecer escrito para a gente no pedido, né? A gente que está aqui desse lado recebendo. Óbvio, pode vir bem claro, suspeita de Guilherme Barré, isso facilita para todo mundo. Mas às vezes vem dados de descrição, isso é uma coisa que a gente sempre conversa aqui no canal. Sempre que você puder botar a sua hipótese diagnóstica, torna tudo muito mais claro para a gente o que fazer. Mas ainda assim, tem solicitações que vêm com conjunto de achados, né? E aí fica na nossa cabeça tentar juntar isso para ver o que a gente procura. Então você acha que, comumente, o que pode vir mais escrito ali naquele pedido? Acho que comumente, assim, é até uma... As pessoas utilizam como sinônimo, né? Mas não é um sinônimo, é sim uma síndrome, né? As síndromes de tetraparesia ou tetaplegia flácida reflexa constituem um grupo de doenças que podem mimetizar várias doenças. Então, se eu tenho um paciente com tetraparesia ou tetaplegia flácida reflexa, eu posso estar falando, por exemplo, da síndrome de Guilherme Barré, mas eu posso estar falando, por exemplo, de uma doença da ponta anterior da medula, né? Eu posso estar falando de uma síndrome poliolite, que também vai dar uma tetraparesia flácida reflexa, né? Então, mas em geral, quando a gente fala, até porque a síndrome pós-foli é muito mais rara do que a síndrome de Guilherme Barré. Então, quando a gente menciona uma tetraparesia flácida, ascendente e arreflexa, a gente, em geral, está querendo dizer que existe uma suspeita, né? De síndrome de Guilherme Barré. Então, isso é um dado importante para a gente ter como pensamento, né? Ainda mais que vai ser uma solicitação de restante de coluna e não, por exemplo, bem, de crânio, né? Para a gente afastar síndromes mais altas, mas relacionada a uma doença que está na raiz, quando a gente fala em Guilherme Barré, e uma doença que está na medula, quando a gente fala em ponto anterior, né? Em síndrome poliolite, que é uma síndrome que a gente tem que ficar ligado também, principalmente pós-arbovirose. E a gente é um país que está sempre sendo atacado por arbovirose, né? O Guilherme Barré ganhou muita notoriedade com o Zika. Eu acho que o Guilherme Barré sempre foi uma doença do neurologista. Pós-Zika, ele passou a ser uma doença de todo mundo, né? Porque apareceu tanto caso que o clínico, beira-de-leito, o emergencista teve que manejar aquilo ali de alguma forma. E aí, acabou ganhando uma projeção maior. A gente até brinca que os residentes que rodaram lá na UF, na neurologia, entre 2015 e 2018, eles chegaram a ver todas as apresentações clínicas, praticamente, de síndrome de Guilherme Barré. Porque o boom epidemiológico da síndrome de Guilherme Barré com o Zika foi tão grande que eles tiveram o privilégio, né? Privilégio, entre aspas, de ver e de presenciar quase todas as apresentações clínicas de Guilherme Barré. Isso é ótimo, né? Porque uma vez visto, nunca mais esquecido e fica muito mais fácil fazer o diagnóstico lá na frente, com certeza. A Celia está perguntando aqui que doenças auto-imunes poderiam dificultar mais esse diagnóstico do Guilherme Barré. O que a gente podia ter nesse meio termo aí, do ponto de vista neurológico? Então, assim, diagnósticos diferenciais, né? De uma paralisia flácida, aguda, reflexa, né? A gente pode falar sobre algumas. Por exemplo, o botulismo, né? Apesar do botulismo ser uma paralisia flácida descendente, em geral, e não ascendente. Mas a gente tem também alguns casos de síndrome de Guilherme Barré, são as exceções, mas existe. Também pode ser descendente, pode ter uma evolução descendente. Existe também, por exemplo, alguns outros diagnósticos diferenciais, como a porferia aguda intermitente, né? Que, em geral, pode dar um quadro de desautonomia associado a uma tetraparesia flácida reflexa. Outros diagnósticos diferenciais, por exemplo, uma miopatia necrotizante aguda. Também pode fazer um quadro, aí, mais puramente motor, mas também faz um quadro de tetraparesia flácida. E, em geral, não é a reflexa, mas, dependendo do grau da fraqueza, pode também afetar os reflexos. E é importante dizer também, Fernanda, que cerca de 10% das síndromes de Guilherme Barré podem manter os reflexos preservados ou até mesmo aumentados. E isso é uma das situações que gera muita dúvida no diagnóstico de Guilherme Barré e que, aí, muitas vezes, a gente pede a ressonância para fazer o diagnóstico diferencial com as mielites transversas. Nem sempre o nível sensitivo fica tão claro assim, né? E, quando existe preservação no reflexo ou até mesmo aumento dos reflexos, a ressonância é fundamental na diferenciação desses quadros. Ótimo. Então, a gente já tem uma grande indicação aí do que pode... do que tem que ser feito e o que tem que ser pensado, né? Então, assim, para a gente que faz o exame, é super importante a gente lembrar se você está fazendo uma ressonância só de lombar, você só vai ver cone medular. Então, isso não vai te ajudar muito no seu diagnóstico diferencial. O que a gente vai ter que injetar, obviamente, para ver o realce da raiz pelo contraste, né? Mas, sem injetar, você não vai dar o diagnóstico. Mas lembrar que se você só olhar a lombar, você também provavelmente não vai dar o diagnóstico da mielite. Então, também, para quem solicita, super importante pedir a investigação, acredito que só da dorsal, porque, em geral, vai ser uma mielite mais extensa, ou até se já que vai estar lá, faz da cervical e tem certeza da extensão da lesão. Vai que você surpreende uma mielite longitudinalmente extensa, como a gente já conversou aqui outras vezes, de uma NMO que está começando, de uma mielite viral, enfim. Tem tanto vírus por aí causando tanta coisa, né? A gente pode misturar tanto componente nisso tudo. Então, atentos a essa questão da solicitação. A lombar a gente não vai ver. Então, se for pedir, já peça para investigar realmente a medula e tirar esse diagnóstico diferencial. E a importância de injetar o contraste, mesmo que você esteja fazendo só a lombar, para ver essa capacidade da raiz de realçar. E é muito interessante também, Fernanda, que, assim, alguns pacientes da fase hiperaguda das mielites podem apresentar a reflexia. Então, nas fases hiperagudas, a dica sempre é pesquisar sensibilidade, né? Então, ver se tem nível sensitivo. E para a gente checar o nível sensitivo, a gente sempre tem que eleger um lugar que você tem certeza que está normal. Em geral, esse lugar é a face. Então, a gente vai comparando os sítios para ver onde está o nível sensitivo ou qual o padrão da hipostesia. E outro dado relevante também é a pesquisa de reflexos patológicos, né? Porque, muitas vezes, o paciente ainda está na fase a reflexa de uma mielite, mas ele pode ter um sinal de babinsca, ele pode ter um sucedame de babinsca. Então, tem que fazer essa pesquisa de maneira bastante incisiva para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Nossa, essa dica aí vai para os neurologistas do coração que estão aqui. Essa aí até eu vou levar no coração agora. Vai ter gente fazendo babinsca lá na investigação da ressonância. Mandar tirar o sapato e passar... E borrajar o martelo para passar lá naquele pé, porque não tem jeito. E tem uma outra coisa, né? Como a síndrome de Guillaume Barré é um espectro, né? A gente pode ter desde a forma de paresia facial com parestesia, a gente pode ter a forma descendente, a forma ascendente, a forma paraparética, são muitas formas clínicas. Até mesmo o Miller-Fischer, né? Que você tem uma alteração sensitiva, a reflexia, a ortoplegia. Então, assim, é difícil, às vezes, a gente caracterizar, né? Aquela forma clássica que vem bonitinha para a gente, né? Com a reflexia, a tetraparesia e tal, daquela que é uma forma mais atípica. E nas formas atípicas, a gente pode ter também o envolvimento do sistema nervoso central. Você pode ter uma encefalite de Bikestaf, né? E aí, quando se soma a encefalite de Bikestaf, você pode ter reflexos aumentados. Então, se o paciente tem uma alteração de nível de consciência, por exemplo, está indicado fazer a ressonância do crânio. E você pode encontrar alterações no encéfalo. E aí, a gente ainda complica mais ainda o nosso diagnóstico, né? E a importância da gente entender essa possibilidade de associação da lesão do sistema nervoso periférico com o central dentro de um mesmo pacote de doença, né? A gente não pensar no Guilherme Barreiro, só como aquela coisa isolada da raiz lombar. E dele ter uma manifestação múltipla clínica, como você está falando, e radiológica, né? Que pode confundir com algumas coisas e pode realmente ter associação. Então, principalmente na encefalite de Bikestaf, onde a gente tem que olhar com muito carinho o tronco cerebral. Então, quando a gente fala de tronco cerebral aqui, é óbvio que na encefalite mais clássico, o hipersinal é bem significativo, né? Mas não confiar só no flare. Se tiver a possibilidade de fazer uma sequência flare 3D, fazer um T2 fino. Quem me segue aqui já sabe que eu sou apaixonada pelo T2 fino. Então, aquele T2 3.0, para quem faz exame aí, pegar toda a extensão do tronco. Porque podem ser pequenas áreas de hipersinal, mas isso já vai mudar completamente o guia diagnóstico que eles vão ter, né? Então, é uma informação que a gente tem que dar e dar com certeza de onde a gente está olhando, né? Principalmente o tronco cerebral, quando você estiver nessa suspeita de encefalite. A Celi perguntou lá em cima se tem alguma fase da doença que a ressonância pode dar falso negativo. Geralmente, nas fases mais precoces, né? Então, por exemplo, nas fases mais precoces, a gente solicita os exames muito mais para afastar diagnósticos diferenciais do que fazer o diagnóstico de síndrome de Glam-Barré. Então, por exemplo, o líquor nas fases iniciais pode ser normal. Então, quanto mais a gente espera o tempo de evolução da doença, maior a chance de vir uma dissociação albuminocitológica. Então, tem vários estudos mostrando que com 7 dias, a chance de positividade de dissociação albuminocitológica é maior do que com 5 dias e que é maior que com 14 dias, né? Mas a gente tem que lembrar também que existe um valor que a gente fala, né? De 50 células, que seria o corte para a gente pensar num diagnóstico diferencial para síndrome de Glam-Barré, mas nem sempre é assim. Principalmente nas formas axonais, né? A gente tem aí as formas desmelinizantes, que é o AIGP, e as formas axonais, que tem o Amann, o Anção, o Miller-Fischer, né? Tem uma sopa de letrinhas aqui. Mas nas formas axonais, a gente tem uma maior celularidade no líquor. E não necessariamente isso é um fator, um sinal de alerta para se pensar, né? Num diagnóstico diferencial. Mas sem dúvida nenhuma, quando a celularidade está aumentada, a gente deve pedir um ícone mais abrangente, com PCR para vírus, né? Um painel de PCR viral. E também uma ressonância para descartar as mieloradiculites infecciosas. É, e aí a gente pensa em tudo, né? É, herpes, ebsenbar, CMV, os principais, assim, e entre outros que podem aparecer. HIV, né? O próprio HIV. Às vezes o paciente já descobre dessa forma, né? Então, é importante a gente ter um panorama desse, de que o líquor ajuda, e ele vai sinalizar também para a potencialidade de outras lesões. Isso que a Camila falou agora, de ter essa questão adicional de mielinizante, não é uma coisa que a gente consegue ver na ressonância. É um achado clínico, né? Dependendo do padrão de apresentação, e que pode ser visto na eletroneuro, e com líquor também, dependendo do padrão da celularidade. Mas na ressonância, a nossa informação é, capta raiz, não capta raiz, tem lesão medular, não tem lesão medular. Até onde a gente consegue ir para tentar ajudar e esclarecer isso tudo. Sim, esse dado de axonal e de mielinizante, ele nem mesmo tem importância para qual tratamento eu vou empregar. Na realidade, esse dado de axonal e de mielinizante, ele é um dado neurofisiológico, né? Mas que se traduz também do ponto de vista fisiopatológico. Por quê? Porque geralmente, nas formas axonais, né? O antígeno, ele está no nódulo de Ranvier, e aí tem mais lesão axonal secundária. Enquanto nas formas desmelinizantes, provavelmente a lesão é na própria mielina. Então, assim, a gente fala que em termos prognósticos, né? A forma desmelinizante, ela tem um prognóstico mais, assim, digamos, é mais fácil da gente dar um prognóstico. E nas formas axonais, a gente tem dois tipos de evolução. Tem aquelas em que só gerou dano, né? Na bomba só de potássio ali no nódulo de Ranvier. Então, ele, quando você começa o tratamento e para a lesão, ele vai melhorar muito rápido. Mas se ele já tiver lesão axonal secundária, provavelmente a resposta ao tratamento vai ser muito pequena. E aí, ele vai ter um prognóstico muito pior. Pior. Entendi. É. E assim, aí a gente traz outro exame para a conversa, né? O papel desse destaque da eletroneuromiografia é trazer esse tipo de informação para você dar com relação ao prognóstico, que aí é uma coisa que a gente não consegue ajudar olhando pela ressonância. Sim. Inicialmente, a eletroneuromiografia com paciente com síndrome de Glambarré, ela funciona mais também para descartar outras situações, doenças de placa, doenças miopáticas, doença da ponta anterior. Mas nas semanas subsequentes, ele tem um valor prognóstico, ele tem um valor diagnóstico, ele tem um valor em relação a separar essa forma axonal e essa forma desmelinizante. Então, assim, existem vários trabalhos na literatura mostrando que eletroneuromiografia seriada seria o ideal para acompanhar esse paciente. O que na nossa prática aqui no Brasil, muitas vezes a gente não consegue nem fazer um exame diagnóstico, quanto mais seriado. Mas em alguns centros a gente consegue fazer isso, principalmente os centros acadêmicos. Então, a gente consegue fazer exame a beira-leito fazendo aí esse acompanhamento evolutivo. É, e você vai conseguir dar uma resposta muito melhor, né? A Clarice está aqui falando que também tem uma pessoa passando por isso, com relação a essa variação do reflexo, né? Aline falando sobre a importância da gente conseguir descrever para ajudar no pedido do radiologista. Sempre o radiologista agradece quando vem uma descrição como hipótese diagnóstica. Fica muito mais fácil para a gente. E teve uma pergunta da Caixinha. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. E acho que vocês conseguem ver. Não. Ah, botei aqui, ó. Como diferenciar do CDP agudo? Sim, isso é uma pergunta super interessante. Porque o CDP, o CIDP, né? Que é a polirradíconeuropatia desmelinizante inflamatória crônica, né? Muita gente chama que é o Guillain-Barré crônico, mas na realidade é uma outra doença. Ele pode ter uma forma de aparecimento de início abrupto, de início agudo, né? E como que a gente diferencia isso da síndrome de Guillain-Barré? Em geral, o CIDP tem muito pouco acometimento desautonômico. E já o Guillain-Barré tem um acometimento desautonômico muito importante. Em geral, os pacientes têm acometimento cicteriano, tem acometimento, por exemplo, né? Labilidade pressórica, síndrome de taquibrade. Então, esse tipo de apresentação é comum, né? No Guillain-Barré tem mais desautonomia. Já no CIDP, existe quase nada de desautonomia e também existe quase nada de envolvimento de musculatura respiratória. Enquanto que na síndrome de Guillain-Barré, cerca de 20% a 30% dos pacientes acabam tendo envolvimento respiratório e evoluindo para intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Outro aspecto interessante também é o envolvimento de nervos cranianos, né? É muito mais comum o envolvimento de nervos cranianos na síndrome de Guillain-Barré do que no próprio CIDP. Então, tem algumas dicas clínicas que é importante a gente considerar para diferenciar a apresentação aguda do CIDP da síndrome de Guillain-Barré. Excelente. E você vai conseguir mostrar aquele caso aí que você queria trazer para a gente as imagens? Ah, vou tentar. Vou tentar, olha só. Então, eu tenho um caso, né? Que eu até dou sempre, falo nas minhas aulas. Deixa eu ajustar aqui. De uma paciente de 44 anos, feminina, que foi internada num hospital, né? Reportando uma dor lombar de característica neuropática com peso, uma sensação de peso nas pernas. Ela tinha sido diagnosticada com infecção urinária, começou um antibiótico e foi enviada para casa. Dois dias depois, ela acabou evoluindo com fraqueza e dormência nos membros inferiores. De novo, ela acabou indo para emergência, foi feita uma tomografia, né? De coluna lombar, recebeu um diagnóstico de discopatia, de protusão discal de L4 e L5. E de novo, foi orientada a ter auto-hospitalar com analgésicos e relaxantes musculares. No outro dia, ela acabou voltando aí já em outro hospital e foi hospitalizada. E aí sim, chamaram o neurologista. Na história patológica pregressa, não tinha nenhuma comorbidade, ela não usava nenhuma medicação regular, não tinha história de trauma, vacinação nos últimos três meses, né? E não tinha nenhuma história epidemiológica de infecção recente, a não ser esse diagnóstico que ela recebeu de infecção urinária no outro hospital. Não tinha nada de história familiar relevante, nem de história social. No exame físico, essa paciente tinha consciência preservada, ela estava restrita ao leito já, com uma quadriparesia flácida, principalmente em membros inferiores. Tinha uma força com grau 4, né? Para os abdutores de ombro, né? E para os flexores de ambos os lados, grau 3, bilateral e distensores também de punho, grau 1, né? E os flexores, grau 0. Em membros inferiores, ela tinha uma paraplegia completa, né? Em ambos os lados. Ela tinha uma reflexia global, com hipoestesia para todas as modalidades em botas longas e luvas curtas. E ela tinha um sinal de lazegue bilateral, mostrando aí que ela tinha um acometimento radicular. Ela tinha um sinal radicular que pode ser encontrado na síndrome de Guilain-Barré. E ela não tinha nenhum sinal de reflexo patológico. Ela se apresentava já com uma leve diparesia facial e com algum grau de disfagia. E não tinha nenhuma alteração na coordenação. E com isso tudo de alteração, ela saiu com diagnóstico no dia antes de discopatia lombar. Pois é. Isso aí marca exatamente tudo que a gente não quer que as pessoas que estão aqui participando façam, né? Exatamente. O exame que não foi feito para buscar a doença que estava sendo pensada, né? Então, a gente não sabe onde houve o erro de comunicação aí. Mas é o pedido que fala em ressonância de lombar, dor ou perda de força, alguma coisa muito sutil. E aí a gente vê numa paciente com mais idade, uma discopatia e vai nessa da discopatia e fica por isso mesmo. Ninguém injetou. Não é o exame que a gente injeta de rotina. Ninguém perguntou se tinha que injetar, né? Ninguém foi lá também falar. E alguém que aceitou essa questão de ser uma discopatia com um quadro tão grave, né? Tinha que ser pelo menos uma hérnia extrusa gigantesca para dar a parezia no paciente. Ou uma plegia como ela já estava. E ela já tinha alterações em membros superiores, né? Já tinha sintoma de nervos cranianos. Então, assim, realmente foi difícil aceitar, assim, essa condução do caso. Mas essa aqui é uma aula que eu dou aqui, onde eu faço aí o caminho, né? Até chegar o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico da síndrome de Guilain-Barré. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, claro, sempre é fazer o diagnóstico. Então, esse paciente tinha critério para síndrome de Guilain-Barré? O que vocês acham aí? Vamos fazer aqui uma enquete. Todo mundo, sim ou não, sim ou não. Como é que a gente faz aí o diagnóstico? Melissa acabou de entrar, já pode votar, sim ou não. Então, essa paciente, ela tinha uma tetraparesia reflexa flácida, né? Uma história monofásica progressiva. Então, ela tinha critérios clínicos para receber o diagnóstico de síndrome de Guilain-Barré, né? E o diagnóstico de Guilain-Barré, gente, é clínico. Ele precisa ser feito, né? Justamente com esses dois critérios básicos. Fraqueza, né? Tem que ser simétrica. Em geral, ela é simétrica. E quando ela é marcadamente assimétrica, é um sinal de alerta, tá? E diminuição ou arreflexia, diminuição dos reflexos ou arreflexia. E aí, a gente pode contar com sintomas iniciais, né? A gente pode contar com sintomas adicionais, como, por exemplo, alterações sensitivas, dor lombar, né? Progressão aí, em geral, em quatro semanas, disfunção autonômica, dor. Todos esses são critérios adicionais. E tem também os critérios que levantam dúvida para não ser, né? Uma síndrome de Guilain-Barré, que são disfunção esfinteriana grave, nível sensitivo, reflexos patológicos. Isso a gente vai deixar a gente na dúvida, né? Então, aqui é o passo a passo, né? Mas eu quero chegar lá na fase da imagem, né? Ok, a gente chegou no diagnóstico aí de Guilain-Barré. E aí, a gente vai pedir a investigação laboratorial, que vai conter coisas básicas, né? O hemograma, o PCR, para afastar, né? Infecções. E a gente vai pedir a punção lombar, principalmente, para a gente afastar diagnósticos diferenciais. E aí, os exames dessa paciente foram normais de sangue, mas no exame, né? Do líquor, ela mostrava 55 células, 75% de linfomônio, 144% de proteína e 44% de glicose. E aí, muitas pessoas vão levar isso aqui ao pé da letra e vão achar que ela tem, né? Um red flag aqui para a síndrome de Guilain-Barré. Mas, como eu expliquei, principalmente as formas axonais, elas podem chegar até, às vezes, 100, 200 de celularidade. Não necessariamente isso não é Guilain-Barré. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. E, nesses casos, é interessante a gente solicitar uma ressonância, né? Então, esse paciente tinha o red flag para Guilain-Barré? Tinha. Mas, apesar disso, a suspeita, a maior suspeita ainda era de síndrome de Guilain-Barré. Então, esse aqui é um quadrinho legal que eu utilizo para falar dos red flags de Guilain-Barré, né? Então, aumento de celularidade maior que 50. Se o paciente tem uma disfunção pulmonar já na abertura do quadro. Se ele tem já, né, uma alteração de sensibilidade muito marcada com nível sensitivo. Se já tem uma disfunção cinteriana, né, muito marcada logo no início, febre. Então, todos esses são sinais aí de alerta para que isso talvez não seja síndrome de Guilain-Barré. Esse é um artiguinho muito legal que fala dessa sensibilidade aí da síndrome de Guilain-Barré, né? Quanto mais tarde você faz a punção lombar, né, maior vai ser a sensibilidade para a dissociação albuminocitológica. E a investigação, né, esse paciente justificava fazer uma investigação extra? No meu caso, né, eu achei que sim, eu achei que essa paciente mereceria fazer uma ressonância. E ela fez aí, Fernanda, eu vou deixar esse para você. Ela fez uma ressonância de neuroeixo, né, e fez também no líquor um painel extenso infeccioso. Esse painel veio negativo. E essa é a ressonância, não sei se dá aí para ver. Dá lindamente aí para ver. Essa, nessa primeira coluna, a gente vê o T2, né, onde o líquor brilha. Então, repara que não vai ver. Se a gente não injeta contraste, não vai ser aquela sequência que a gente vai ver brilhar. Como a gente fala aqui da medula. Tem que fazer T2, tem que fazer STIC, você vai ver o espersional da medula. Faz o axial para ver o H-medular. A gente já teve essa discussão aqui numa live até do início de janeiro. Quem não participou, quer saber mais, está lá no YouTube, no Neuro Rádio em Pauta. A raiz, a gente não vê dessa forma. Ela não apresenta um hipersinal importante no STIC que a gente vai detectar. Então, você só vai pegar também se você injetar. E é numa dessa que você vai dar um exame normal num paciente que está completamente doente. Que precisa realmente de uma investigação adicional. E aí, a gente vê nessa outra coluna aqui desse lado, um T1 com supressão de gordura. E aí, quem está fazendo o exame pode escolher fazer com ou sem supressão de gordura. Eu sugiro fazer com, porque isso torna o método mais sensível. É aquela historinha que a gente fala no flare sempre. Na hora que você apaga a luz, você torna tudo muito mais fácil de ser visto. Então, quando a gente tira a gordura do T1, a gente tira o hipersinal do corpo vertebral, tira o hipersinal do subcutâneo, deixa a sequência toda mais escura. Muito mais fácil de perceber onde tem o realce. E a gente está vendo aqueles dois canais, assim, dois cordões gigantes ali espessados e captando contraste. Já mostrando o espessamento da raiz ali que está partindo da porção inferior da cauda equina. Do cone junto à cauda. Provavelmente, se tivesse uma de lombar, a gente ia ver bastante realce ali para baixo. E é exatamente isso que a gente busca. Do ponto de vista radiológico, você vai falar, ah, isso aí é sinônimo de Guilherme Barret? Não. A gente nunca pode falar sinônimo. Dentro de um quadro clínico que você tem essa suspeita e você vê realce de raiz, você pode sugerir, sim, que aquilo ali está associado ao quadro de Guilherme Barret e ajudar a confirmar esse diagnóstico. Como a Camila falou antes, é importante a gente perceber que a doença está na raiz e não na medula. Porque aí você já afasta um acometimento de ponto anterior. Você já afasta uma mídia de transversa que não tenha os sintomas clássicos e com nível sensitivo frustro. Então você... Aí sim, volta lá para o estilo e para o T2. Vê se tem alteração de sinal na medula. Sempre fazer um axial. E aí aqui a gente vai ter que incluir axial T1. Pode fazer também com supressão de gordura? Sim. Fazer um blocão lá onde você está vendo realçado sagital. E aí você vai ver um monte de pontinho realçando. Eu tenho até uma imagem aqui que eu mostro para vocês também. Muito um pontinho realçando que são as raízes captando contraste. Ah, então isso aí se eu fizer um paciente olhar isso, eu vou dar o diagnóstico de Guilherme Barret? Não. Do ponto de vista radiológico, não. A gente não pode falar isso. A gente vai falar que tem captação de raiz que pode estar associada a um processo inflamatório. E aí a correlação é com o dado clínico. Agora, metástase faz isso? Faz. Inflamação leptomenígia faz isso? Faz. Metástase de C.A. de mama, metástase de C.A. de pulmão, metástase que pode pingar, gotejar, pode dar esse espessamento de raiz e a gente fica em dúvida se aquilo ali é inflamatório ou tumoral? Pode. Pacientes que têm meduloblastoma, que têm ependimoma, que gotejam, né? É um paciente que a gente tem que investigar e ter essa suspeição. Então, aracnoidite, perguntar sempre se fez algum procedimento. Você não vai falar que teve um Guillain-Barré pós uma função lombar. A gente tem que pensar que aquilo ali pode ser um processo inflamatório, irritativo de alguma coisa que aconteceu localmente. Então, do ponto de vista radiológico, quando vem com a clínica, a gente consegue ajudar e falar que realmente é uma alteração de raiz. E, sendo de raiz, sugeriramente a hipótese diagnóstica. Mas, fora de um contexto onde você vê uma raiz, vê as raízes realçais, mas você não tem história clínica ou sua história é muito pobre, né? Como dor, fraqueza, perda de força. Muitas vezes é o que a gente vê nos pedidos. Sem ter essa conversa com quem solicitou, não pode falar Guillain-Barré. Isso a gente vê, às vezes, em alguns laudos. O laudo da ressonância sair com essa questão do Guillain-Barré, sendo que, clinicamente, não era isso que estava pensado, né? Então, assim, vale a pena a gente levantar algumas hipóteses, mas, em momento nenhum, falar que aquilo ali é tipo patognomônico do Guillain-Barré, né? Ainda mais sem essa vinda da clínica. A clínica tem que vir primeiro e a gente confirma ou não. Mas nunca a gente sai afirmando. E isso, em épocas de pandemia, né? Como um todo, a gente está na pandemia e a gente achou que o Covid também ia poder fazer isso porque a gente já tinha visto isso com Zika. E pós-Zika isso aconteceu e quando a gente teve a nossa epidemia aqui, que foi bem local de Chikungunya, 2017 e 2018, a gente estava procurando avidamente o Guillain-Barré, porque a gente tinha visto isso e não aconteceu de novo como aconteceu na primeira vez. E nem pós-vacinal, né? Exatamente. Como a gente está vendo agora, com a população sendo vacinada em massa e a gente não tem esse tipo de complicação, além do normal. Além do normal, do esperado, né? Para, enfim, para qualquer procedimento. E aí, você vê um realce e você sai no laudo falando que aquilo ali pode ser um Guillain-Barré. E é sempre importante a gente pensar. Depois que a gente dá um carimbo de alguma coisa a alguém, é muito difícil outra pessoa tirar, né? Então, aquele paciente vai a dez médicos procurar alguém que fale que aquilo ali é um Guillain-Barré, que não é. Então, do ponto de vista radiológico, viu a raiz realçar, diz que está realçando, mas a raiz pode realçar porque ela está comprimida, por exemplo. Pode ser um processo de compressão. E entender qual foi o todo da história que levou àquela alteração, né? Isso que é bastante importante. Do ponto de vista de diagnóstico diferencial, só vendo a imagem, né? Até mesmo a clínica, né? Poderia ter um CIDP agudo? Poderia. Poderia ser, por exemplo, uma radiculite infecciosa? Poderia. Todas as duas condições podem dar uma imagem assim, né? Mas considerando que na evolução do paciente é monofásica, considerando que o líquor dele veio com painel infeccioso negativo, o que sobra pra gente, de fato, é uma síndrome de Guillain-Barré clássica, né? E que deveria ser tratada como tal, até porque essa paciente acabou tendo uma evolução, né? Pior, ela acabou evoluindo pra existência respiratória, mas depois teve um bom prognóstico, né? Ela acabou saindo da ventilação mecânica, ela conseguiu, né? Depois, em seis meses, a recuperação foi praticamente completa, mas foi uma paciente que ficou muito grave, né? Que teve uma desautonomia grave e que a ressonância conseguiu ajudar, sim, o diagnóstico e conseguiu guiar a gente pra um melhor tratamento, né? Pra uma evolução mais favorável. É, porque, como você tá explicando, acaba que o Guillain-Barré é um diagnóstico ainda meio que de exclusão, né? Você busca os dados clínicos e do livro da dissociação citológica, mas tem muita gente que fica no meio do caminho, né? Isso é uma coisa que a gente vê, que em literatura e tudo, se esses critérios não são levados à risca, sai muito Guillain-Barré que, na verdade, nunca foi, né? Alguma outra radiopatia que estava envolvida ali ou outra doença que simplesmente foi diagnosticada porque não fez a ressonância, porque não valorizou determinados achados do líquor ou não pediu alguns tipos de virologia, né? Enfim, acabou se perdendo. Um dos critérios diagnósticos, né? Pra síndrome de Guillain-Barré tem, inclusive, aceitado a ressonância magnética como um dos critérios, né? Para a doença. Então, chega lá a paraparesia, né? A reflexa, chega a questão da doença monofásica, chega o líquor com dissociação luminositológica e também a ressonância magnética com o espessamento das raízes e captação. Deixa eu mostrar aqui, a gente aqui não consegue compartilhar, vai ter que inverter, mas acho que vai funcionar. Funcionou, ó. Esse ponto, né, que a gente viu no longitudinal, todos esses pontinhos aqui são raízes de ressonância. Então, a importância da gente fazer também o axial, se você não consegue se localizar bem, se a estata está começando a ver a imagem agora, faz o axial. O axial na medula sempre vai te ajudar, né? Primeiro que nesse corte mais baixo você vai pegar a raiz e no corte mais alto você vai pegar a medula. E ter certeza que não está realçando na medula e que o que está realçando são todos esses pontinhos da caldequia, né? Esse aqui é um caso da literatura, está mostrando a setinha aqui, ó. Todos os pontinhos de realçando. E se a gente olhar para o T2, ó, é um T2 totalmente inocente. Não vai dar o diagnóstico, vai dar o diagnóstico de uma ressonância normal num paciente cheio de doença. Uma coisa, ó. Aqui o exemplo do longitudinal, de novo, que a gente está vendo. Com aquela captação, né? Exatamente como o caso que a Camila mostrou. Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, e aí aqui para o pessoal da radiologia, é com o gânglio da raiz dorsal. E eu trouxe até um esqueminha aqui, de um arco reflexo, né? Que a gente aprende lá no primeiro período da faculdade. E aí acha que sabe medicina pra caramba com ele. Mostrando que o neurônio anterior, né? O motor, ele está lá no H medular, na ponta anterior, como a gente falou aqui de diagnóstico diferencial. Mas o neurônio sensitivo, ele está aqui no gânglio. Naquela bolotinha que a gente vê, de preferência, lá no forame neural. E esse é um lugar que a gente, habitualmente, não vai ter a barreira neuroencefálica, hematoencefálica, enfim. A barreira que o tecido tem com sangue, né? A nervosa ali com sangue. E é uma região que vai captar. Então, habitualmente, a gente tem captação de contraste no gânglio da raiz dorsal. Isso é um erro bastante comum também de exame. Aqui, a gente olhando, esse aqui é um feto 7 pós. O paciente injetou por outras queixas, não tem nada a ver. Mas a gente está vendo aqui, em todos os forames, o gânglio realçando bastante. Então, esse gânglio, isso aqui ele tinha uma artrose intrapofisária, isso não tem nada a ver. Todos os gânglios realçam e isso é super normal. E é importante a gente ter isso em mente, porque pior do que a gente falar, que não injetar e dar um exame normal, é a gente injetar, ver o gânglio realçar e achar exatamente que a doença está no gânglio porque ele realçou. Quando, na verdade, a gente sabe que ele vai realçar e está tudo bem. Mas eu nunca vou achar que tem doença no gânglio? Não, pode achar. Mas aí você vai ver todos os gânglios, você vai valorizar se existe uma simetria importante, você vai valorizar se existem alterações ao redor daquela região ali que justifiquem ter um acometimento focal. Ou até difuso, mas difuso vai ser mais difícil. Eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante a gente saber o exame normal, porque a partir do exame normal a gente vai saber o que está patológico. Então, você está comentando aí do realce que é normal no gânglio, então é super importante saber que é normal para não dar um diagnóstico errôneo. Do anormal. E isso aí é uma coisa que muita gente ainda se assusta. Se assusta por quê? Porque é difícil a gente injetar em coluna, ainda mais bombar. A gente injeta em coluna dentro da radiologia, fica muito dividido. Se eu vou injetar em uma coluna é porque ela operou. Então, eu não busco uma doença difusa. Ou então, ele vem com um pedido muito específico de aracnoidite, de implante leptomeningeo. Vocês estão me vendo? Voltou. A minha luz acabou aqui em casa. Olha. Deu apagão. Fora isso, a gente não injeta. Então, é difícil de você construir um raciocínio na sua cabeça de que aquilo ali capta. E aí, quando você começa a ver captar, você se assusta. Então, é importante a gente já sair daqui com esse conceito. O gânglio capta e está tudo bem. A gente procura a captação de raiz. E se não injetar, não vai fazer um exame adequado. E vai perder o diagnóstico, como esse caso aí que você mostrou aqui. Ainda bem que ela voltou no dia seguinte, né? Sim, sim. Porque quanto mais tempo ela perdesse, pior ela ia ser, enfim. Do jeito que ela ficou grave, o diagnóstico tinha que ser cada vez mais rápido. A gente tem algumas escalas clínicas, Fernanda, para determinar se essa paciente teria uma chance maior de evoluir para o tubo, né? Depois, a gente tem também algumas escalas clínicas para ver se a paciente tem a chance de voltar a andar. Tudo isso foi feito através de um modelo estatístico, né? Para ajudar a gente a determinar prognóstico, a determinar intubação precoce, por exemplo. Mas a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune, provavelmente pós-infecciosa, né? Que acaba tendo uma letalidade aí de 5%, que não é baixa, né? Tem cerca de 20% dos pacientes que ficam com sequela. Então, é muito importante a gente fazer o diagnóstico correto, é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial para a gente tratar precocemente e melhorar os nossos pacientes, para melhorar, obviamente, o prognóstico. Com certeza. E com conversas como essa, a gente leva essa informação longe. Pessoal que está aí no chat agora, alguma dúvida? Todas, mas enfim. O que a gente pode responder agora aqui para ajudar? Eu recebi uma pergunta lá na minha caixinha que eu fiz, né? A Fernanda Marques me perguntou se tem alguma diferença do ponto de vista radiológico na síndrome de Guillain-Barré causada por Zika vírus. Não. Na verdade, a gente não consegue ver muita coisa diferente, né? O que a gente vai ver é o realce de raiz mesmo. E como a gente falou, isso vai entrar num grande diagnóstico diferencial como um todo, né? Talvez se você pegar um grupo grande de Zika como tiveram, e aí o pessoal lá da UF, o pessoal Oswaldo, enfim, capitaneou isso muito bem na época e ainda tem material dessa época, né? Se você olhar um grande grupo, talvez você consiga ver pequenas diferenças. Mas no dia a dia, a gente não vai conseguir falar, ah, esse Guillain-Barré aqui é do Zika. Na verdade, como todo mundo estava com Zika naquela época, acabou ficando muito correlacionado, né? Mas não tem alguma marca, assim, um carimbo que a gente fale que ajude a sugerir dessa alteração. Ó, Arthur, o Monfredinho que está perguntando, qual o momento ideal para fazer eletroneuro? Então, do ponto de vista, assim, de diagnóstico diferencial, assim que você tem um paciente, né? Com tetaparesia reflexa na sua unidade, querendo fazer um diagnóstico diferencial com doença de ponta, com doença miopática, com doença de placa, aquele é o momento para fazer. Você admitiu o seu paciente, você pode fazer a eletroneurobiografia. Mas, em termos, assim, evolutivos para saber se é desmelinizante ou accional, para ver se tem falha de condução reversível, para ver se tem bloqueio de condução, para ver se tem dispersão temporal, que são critérios clínicos, diagnósticos que a gente utiliza para ver desmelinização ou lesão accional, o melhor momento seria mais ou menos com 14 dias, ou seja, duas semanas do início dos sintomas, né? Esse seria o melhor momento, né? Vários estudos corroboram isso para a gente determinar não só o diagnóstico de Guillain-Barré, qual tipo se é accional ou desmelinizante e alguns critérios prognósticos. Excelente. Então, a Academia do Liquor, o pessoal sempre está aqui, mas acho que eles são diferentes. Eles sempre participam também, então, assim, a gente vê, eu acho que é uma boa doença para a gente mostrar a integração de todos os principais métodos, né, neurológicos de investigação, tanto de imagem quanto eletroneuro e quanto líquor, né? Que, enfim, é um braço direito de vocês aí do dia a dia também. Então, toda essa variação que pode ter, todo o mimetismo que pode ter, eu estou entendendo que o Guillain-Barré também vai funcionar como um linfoma na imagem. Sempre a gente põe linfoma de hipótese, porque ele pode aparecer de qualquer jeito, de qualquer forma. E a gente está sempre brigando para excluir ele, não para incluí-lo, né? Porque acaba que sempre é o pode ser. E aí você trouxe para a gente várias manifestações do pode ser, né? É o clássico, é isso, mas pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. E lembrar dessa questão do quando investigar, que eu acho que é bastante importante para quem está olhando o paciente e vendo realmente, né, o que exame vai pedir. Muitas vezes vai ser, isso é importante a gente falar, muitas vezes vai ser um paciente difícil de fazer um exame de imagem. A gente sabe que a ressonância é um exame longo, barulhento e desconfortável, né? E esse paciente pode estar com dificuldade de se mexer, com dificuldade de respirar, com dor. Então, assim, toda uma constelação de sintomas que perturbam muito a ressonância. Eu não sei se você usar sedativo interfere ou não, né? Porque aí você vai falar, então vamos fazer com anestesia. Mas a gente vai usar uma série de drogas que talvez isso prejudique a reabilitação naquele momento. Enfim, não sei. Então, pedir o exame com cautela e com a precisão do que realmente vai mudar para o seu diagnóstico, né? Então, às vezes a gente vê aqueles pedidos loucos de neuroeixo para o cara que está ótimo e o cara que está ruim está só fazendo a lombar. Então, você tocou num ponto muito importante, né? Que às vezes no momento hiperagudo da doença, o paciente está ou com desautonomia importante, fazendo labilidade pressórica, ou então arritmia, ou então o paciente está prestes a ser entubado, né? Tem um desconforto respiratório. Então, esse não é o momento para fazer uma ressonância. Porque, óbvio, a ressonância vai ajudar no diagnóstico, vai ajudar no diagnóstico diferencial, mas a gente tem que ponderar também sempre os riscos e benefícios, né? Então, de repente, vale a pena a gente entubar eletivamente esse paciente. Ele já vai ser sedado por conta da intubação e aí, né, depois com o paciente mais estabilizado, encontrar o melhor momento para fazer o exame de imagem. Isso aí. Isso é bastante importante, assim. Ainda mais no hospital, a gente vê que muitas vezes o médico passa, solicita, e aí, na hora que o paciente desce, o médico que solicitou não está mais lá e aí o anestesista fica inseguro de anestesiar. Enfim, muitas unidades não vão ter um neurointensivista. Então, é complicado, né? É complicado a gente tentar manejar isso tudo. Por isso que a gente utiliza essas escalas de chance do paciente evoluir para a insuficiência respiratória. Porque se é um paciente que chegou com uma tetraparesia muito importante, de evolução rápida, já com paralisia facial, tinha história prévia de diarreia, esse paciente, ele pontua muito na escala e ele tem uma chance alta de evoluir para a insuficiência respiratória. Então, esse paciente, ele tem que ser manejado todo na terapia, na unidade de terapia intensiva. Ele tem que fazer medidas respiratórias e ser monitorado do ponto de vista cardiológico, né? De uma maneira muito mais intensiva do que aquele paciente que a gente sabe que vai ter uma evolução mais benigna, né? Que o paciente que não tem alteração motora, o paciente que está evoluindo muito lentamente. Então, esse não necessariamente precisa ser internado no CTI. Mas aquele paciente que é mais grave, que evolui mais rapidamente, o Arthur está perguntando qual o nome da escala. Tem o EGRIS, que é para avaliação de chance de paciente evoluir com insuficiência respiratória. E tem o, se eu não me engano, é o EGUS, para ver o prognóstico da síndrome de Guillain-Barré, para em seis meses esse paciente, qual é a chance desse paciente estar andando seis meses depois do evento inicial. Então, tem uma escala também para a gente definir esse prognóstico. Bem legal. Bem, a gente consegue amarrar do início ao fim. Isso. EGUS ali, ó. O Arthur me deu uma cola. É o EGUS mesmo. E para, eu acho que em insuficiência respiratória, é o EGRIS. É muita sigla que tem em Neurologia, né? Todas essas escalas têm muita sigla. E o EGUS e epônimo? Nossa Senhora, e epônimo, então, é meio um bacanhar de aqui. Se começa a falar os epônimos, eu fico doida. Vamos falar onde está a alteração, que eu sei. Isso. Mas essas escalas, apesar dos nomes, assim, elas ajudam de fato a gente ficar mais de olho se esse paciente tem que ir para a terapia intensiva, se não tem, né? Se a gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Então, é super importante, sim. E lembrar que a síndrome de glambarré, o paciente, ele precisa fazer um acompanhamento multidisciplinar, né? A gente vai ter que estar com o físio do lado, com a nutrição do lado, com os intensivistas, né? A gente vai ter que estar com toda a equipe de enfermagem muito atenta. Então, isso vai ser importante para a recuperação desse paciente. E não vai ser rápido, né? Muitas vezes não vai ser rápido. Quem complica, complica. Sem dúvida. Com o processo lento, então é paciência e toda a equipe colaborativa, certamente. E 5% acaba sendo fatal, né? Então, assim, é uma prevalência de óbito que não é desprezível, né? Uhum. É, e de uma doença que a gente acha que... Não, todo mundo sai, né? Porque é uma ideia que muito tem... Não, pode até complicar com a suíça respiratória, mas vai sair porque é periférico, porque não é central, né? Dá aquela sensação de que está tudo bem porque eu não estou na medula ou porque eu não estou no cérebro, né? Mas não funciona bem dessa forma. Infelizmente, já vi alguns casos catastróficos que eu não gostaria nem de lembrar, né? Enfim, o sofrimento dos familiares, né? O sofrimento... Até mesmo da equipe médica, né? Um paciente que causa muita angústia na gente, né? Porque a gente tem que estar acompanhando ele diariamente. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, ver a recuperação desses pacientes é emocionante. Com certeza. Imagino. Deve ser uma satisfação, né? Você vê que todo aquele trabalho ali que resultou realmente em alguma coisa positiva e que funcionou para todo mundo. Ainda mais que são pacientes jovens, né? Uma doença que não está marcada a quem tem mais idade. Está marcada, não tem esse carimbo, né? Não tem, assim, a gente pode atender desde crianças, né? Podem evoluir com síndrome de Guilain-Barré e até mesmo idosos. Então, é uma doença que dá em todas as faixas etárias. Sendo que na população idosa, até mesmo pela fragilidade, eles têm um prognóstico pior. Pela fragilidade, pelas comorbidades. Então, é uma população que a gente tem que ficar mais atenta, os idosos. E aí, confunde, já começa a confundir com um monte de coisa, né? Então, o diagnóstico ainda pode ser mais tardio. Enfim, vai levando a maiores dificuldades, né? De posicionar para colher o líquor, de entrar numa ressonância para fazer o exame. E aí, tudo vai piorando, se tornando mais difícil, identificando esse diagnóstico. Excelente, Camila. Adorei. Muito bom. Adorei estar aqui. Bom, eu tenho muito a agradecer pelo seu convite. Adorei discutir esse tema que eu adoro. Na nossa prática clínica, a gente acaba tendo casos positivos e casos negativos. Mas, certamente, com todos eles a gente aprende muito, né? Então, todos os casos que eu tive, assim, a oportunidade de participar, certamente foram aprendizados para mim, né? E ao longo aí dessa trajetória, até pela minha formação neuromuscular, né? E por passar aí anos, né? Acompanhando junto ao professor Oswaldo também. Eu pude ter essa bagagem aí de acompanhar esses pacientes com síndrome de Guillain-Barré. E, certamente, a imagem chega aí num ponto em que pode nos ajudar demais na elucidação diagnóstica. Tanto no diagnóstico diferencial, quanto no próprio diagnóstico da doença. Com certeza. Pessoal aqui adorando. Vapu, Vapu e Clarice. Muito bom vocês estarem aqui. Lembrando que o Oswaldo vai estar aqui também, daqui a duas semanas, para a gente continuar falando sobre neuropatia. Semana que vem vai ter o pessoal também do Neuro Raiz, para a gente falar de cefaleia em criança. Então, sempre vai ter agora, toda semana, tem uma novidade nas lives. Camila vai voltar, como a gente já falou. Vamos, vamos. Dá para um par ainda. E quem já tiver sugestão, já vai mandando aí os directs para mim, para ela. E a gente vai montando o que vocês querem ouvir, né? Que é o mais importante. Conseguir tirar as dúvidas e sanar as dúvidas. Cleiton lá parou as férias para vir. Mão Fredinho está sempre por aqui. O Dívio que estava falando comigo antes do telefone. Falei, eu tenho que desligar para ir para a live. Ele falou, vai para a live também. Ai, que legal. Um beijo para todos. E vários amigos, né? Vários residentes. Muito bom estar aqui com vocês. Já que garantezana, Bruno, meu que trabalha lá comigo, está aqui aprendendo também para fazer os exames de direito lá, para fazer tudo top, entregar um resultado excelente, que é o que a gente quer. Gente, super obrigada. Muito obrigada de novo, Camila. Imagina. Abrimos com chave de ouro. E, eu digo aqui, desculpa, Fernanda. João foi meu colega de residência, meu amigão. Beijo para você, João. João, pois é. Eu vou chamar e vai vir aqui falar também. A gente fala um pouquinho mais de esclerosmútea, de uma encefalite. A gente tem um casinho bem legal para discutir aqui de encefalite, que ia ser bom de participar aqui, ó. Já fica de olho aí. Arthur lá também, nosso parceirão. Enfim, gente, isso vai ficar disponível lá no YouTube. Então, vocês vão poder acessar quando quiserem novamente. E, enfim, estamos à disposição para continuar respondendo as perguntas. As que eu recebi na caixinha, a gente já foi falando ao longo, de ontem, né? Fomos falando ao longo do início. Hoje a gente mostrou, a Camila também mostrou. Eu espero que a gente tenha conseguido preencher essas lacunas que existiam aí. Com certeza vão surgir outras. E a gente continua aqui à disposição para continuar todas essas respostas. Vocês podem achar a gente por aqui, pelo YouTube. Enfim, nos vemos na próxima, então. Com certeza. Beijão para você, todo mundo. E até a próxima. Boa noite e bom descanso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.